Aquecimento Com Bruno Aleixo E Homem de Botaco Pá, vamos lá começar isto, vá É para falar do grande jogo da jornada O Sporting Benfica, vá Isto, hoje se calhar vamos estar os dois um bocadinho mais nervosos Com menos paciência em geral É, vamos lá meter isto a andar, mas é, vá Aqui uma pergunta de um burro, de um espectador, o Daniele, de Benavente Saudações, este Sporting Benfica é no Domingo de Páscoa Já tinha havido algum Sporting Benfica no Domingo de Páscoa? Já houve, já, em 1911 Domingo de Páscoa de 1911 Como é que está a ver esta merda? Perguntei a um padre, um padre fanático do Sporting E o que é que ganhou esta merda? Ninguém, já foi interrompido, começou tudo a batatada Mas quem, excepto o que é isso? Para toda a gente, tudo a batatada Compencimento esta merda né? Que eu sou do clubado de jogo, que eu ouço pertar Para fazer isso para casa, comer beijo Comer, camisetas E as gastas alguma porcaria de jogo no Domingo de Páscoa, tu? Foda-te, eu não Tenho só algum burro Estava sempre pincelado Na natureza era sempre burro Jogo para o jogo para não esquecer Não me enfundia Impostou como um dia Escava à casa do fio da tarde Quando já se ouvia as horas de noite e amêndoas, e põe tudo, o Matiu todo era um canto de farra, com muitos de leitão. Mas cabide, conforme o que foi de ano. Olha, o Matiu é para o Albano na Páscoa. Sentava-se de manhã para comer e só saía da mesa à noite para ir dormir. E no Natal era igual. Foda-te! Ele vai estar para me dar o cabelo velho. Não, estava alagaleado. Pedia sempre um médico amigo dele para alagalear. Olha, o Sporting é que parece que tem um gajo suspenso para este jogo. Acho que fez de propósito. Claro! Assim vai fazer isso a partir da vontade. Quando o colega tem que montar espaguetes com peito de fango, tudo cozido e... E põe de gajo e sume o cuidado. Ok. Então vamos aqui ler mais uma... Basta uma pergunta de um espectador. Agora de uma gaja, chamada Débora. Olá a todos. Vamos ter mais um Sporting Benfica e no final de certeza que vamos ter muitos queijos de arbitragem. O que é que acham que devia ser feito para acabar de vez com as queijos de sobre-arbitragem? Obrigado pelo serviço público que fazem todas as semanas. Devemos mais ler para esta manhã. E agora vai ver os outros programas, olha, foda-se. É pá, sim, mas espera lá. Tive aqui uma ideia boa. Ideia é... Os árbitros passavam a ser só em jogadores. E pronto. Mas quais jogadores? Figo e cheguei, mas cheguei. Sim. Alguns deles não estão em boa forma. E sabem as regras. Quando o jogador acabasse a carreira, tinha que fazer uns 4 ou 5 anos como árbitro. Tipo tropa. É que assim, quando jogassem também, tinham que ter mais sensibilidade com os árbitros, não é? Porque sabiam que depois também iam ser. Quando acabassem a carreira. Tipo aquele leiro. Não faz o outro, não quer fazer o outro. Mas é que? Pois. Se os jogadores não andarem sempre em cima dos árbitros a mandar vir, os adérbitros também depois bufam menos. Certeza? Sim. É melhor ter esses jogadores do que em programas de televisão. Caracaem desde as deficiências estéticas, mas não sei o quê. Mas eles são todos. Os jogadores mais bonitos são os jogadores dos jogadores. Não é que tem Neymar e os outros jogadores como ele. Não é tudo falta. Eles queriam uma valerinha do caralho. Mas como o Neymar, iam para o quarto árbitro. 10 anos. Para não se querem reir. Olha, Neymar. Deixem-me levantar placas do desconto. E haver todos os jogadores que vão entrar na internet. É metido. Pronto. Sendo assim, hoje estamos por terminado o programa 2. Vá. Programa de análise sobre o grande Sporting me fica. Pá. Então, quero saber aqui um vídeo importante. Sim, para assinar a minha opção. O opção para o animal pato, para se acolher um peixe. Se quer me dar na água, pode facilmente passar até um peixe. Vejo isso aqui para o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri